Olá, meu nome é Carlos, nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando algumas substituições para a progressão básica do tom. Todo mundo quando começa a estudar o violão aprende as progressões básicas, no caso do tom de Dó. Seria o Dó, o próprio Dó, né? O relativo dele, que é Lá menor, o Fá, que é o quarto grau, o relativo dele, que é menor, e Sol. Aí a gente acaba fazendo assim, Dó, Lá menor, Ré menor, e Sol. Um, seis, dois, cinco. Por isso a gente tira muitos músculos de ouvido, né? É, certo? Você vai abrir no começo. Principalmente para quem toca música de ouvido. Então a minha ideia nesse vídeo foi mostrar algumas sugestões no braço, até por essa progressão ser muito usada em músicas. Então eu quero dar algumas sugestões mais modernas, mais personalizadas, para o braço. Certo? Eu vou dar seis sugestões. Ok? Vamos lá. Sugestão número um seria isso aqui, ó. Todos os exemplos em Dó. Dó, Lá menor, Ré menor, e Sol. Vou tocar com o bebê, C, J, Dó, Lá menor, Ré 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 menor Vou botar a sombra Eu vou colar To O que é que se for? Vamos lá Galera E Dó Ok O que eu usei aqui? Eu coloquei uma sétima maior no Dó Dó com sétima maior Lá menor com sétima Ré com sétima e nona Ré menor com sétima e nona E Sol, Sus ou Com sétima, nona e sétima e primeira Vamos chamar também de Fá com sétima e barra Essa foi a gestão número 1 Eu vou pegar uma música que eu vou usar de exemplo A música Mota-me-tua-glória Da cantora Alta Félio Vou pegar o repral que encaixa bem com a salada Mota-me-tua-glória 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 O que você acha? Ok? Vamos para a progressão O exemplo número 2 C C D Sol Lá menor Ré menor E Sol Eu tiro Então eu fiz Dó Sétima maior Lá menor Sétima e décima primeira Ser menor Com sétima e décima primeira Ser menor Com sétima e décima terceira Ok? Vamos fazer junto 1 2 3 Já Próxima Próximo Vamos lá. 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 Opa, desculpa, fizeria de pernato, um, dois, três, tchau. Ope, da Arrasia de garrafa, um, dois, três, tchau, 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 tchau. 10 10 11 Agora a menor A A menor A Sol Sol Nossa música Mostra-me tua glória 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 Ok? Último exemplo Eu fiz o Dó aqui Dó, sexta maior O Lá menor, com esse desenho Seu menor aqui E o Sol Dó, sexta maior, aqui no baixo O Lá menor Dó, sexta, sétima, décima, primeira e sétima Dó, sétima e dos primeiros É o Lá menor, com a lona E o Sol, com o Sol Beira Tchau Dó, sexta maior Dó, sexta maior Dó, sexta maior Ré menor Sol Ok, deixa eu dar essa música Mostra-me tua glória Mostra-me teu volto Mostra-me tua paz A paz do meu Aqui Mostra-me tua glória Mostra-me teu volto Mostra-me tua paz A paz do meu Vamos terminar isso Ok Então aqui está aí os Seis divisões básicas Para a progressão Um, seis, dois, cinco Essa progressão também pode ser usada Para reharmonizar Toda música tivesse só três notas Um, quatro, cinco Por exemplo Celebrar o juízo O Senhor Todos moradores da terra Feche a seu marinha Apresentar a ele O cana de luz Eu podia fazer por exemplo Vou ver qual é o exemplo aqui Celebrar o juízo O Senhor Todos moradores da terra Para a paz de minha Mesmo a minha Presenta-me o rei O canso Presenta-me o rei O canso Não entendo mais Legal vocês testarem aí O seu repertório Independente de qual estilo que seja E aplicar seus usos Mas tomam mais um vídeo aí Apresentando alguns acordes Para os seus usos No cabelo de vocês Para qualquer dúvida Pode mandar um e-mail para Luiz Carlos Vintar Arroba e arroba Ponto com os BR Para a maioria das informações O blog www.luizcarlosgm.blog Ponto com os BR E até o próximo vídeo